Música Fabricação de brinquedos, perfumaria, locadora, doceria e floricultura. Mini-empresas criadas por pessoinhas empreendedoras, visionárias e pra lá de graciosas. Esses pititicos fofos que fazem parte do programa Jovens Empreendedores começaram a ganhar dinheiro com os negócios que eles desenvolveram durante o ano. Pra quem olha assim de relance pode pensar que se trata de mais uma feira escolar convencional. Mas o projeto vai muito além disso. Esse projeto, ele teve uma duração de um ano. Ele é maior do que a feira, o final da feira na realidade. E todos os produtos foram confeccionados pelos alunos. Logicamente com a ajuda dos professores, mas quem confeccionou na realidade foi os alunos. As crianças aprenderam a lidar também com a parte financeira. Eles aprenderam como trabalhar com o dinheiro, negociar. A iniciativa desenvolvida na sede do projeto Crescer ensinou noções administrativas a essa galerinha que desenvolveu cinco projetos de negócios, cada um voltado para uma classe. Na doceria, por exemplo, até a abóbora plantada no começo do ano pelos alunos foi utilizada para a produção de um delicioso doce da fruta. A gente começou a estudar, aí depois a gente plantou abóbora, depois colheu para vender, para ter o lucro. Já os materiais que geralmente são jogados fora foram reutilizados pelos estudantes para a produção de brinquedos. E quando se fala de farra, essa moçada aproveita mesmo. No caso, até fizeram um teste de garantia com os itens. Espertinhos! A professora me ensinou a fazer, porque eu não sabia. Aí eu comecei a aprender, a professora foi me ensinando, eu fui pintando os palitos, papelão. Aí foi nesse dia que a professora me ensinou a fazer. Eu gostei de pintar, gostei tudo. Todos os negócios desenvolvidos entraram no mercado. Quem visitava a escola podia adquirir os produtos. Nesta segunda-feira, dia 4, mais duas escolas fazem a feira de vendas. Entre as 5 horas da tarde e 9 horas da noite, os interessados podem visitar as escolas municipais Sandra Regina Sivieiro, no Maria Luisa 1, e também na escola Francisca Simões, na Vila Simões. Toda a arrecadação será revertida em passeios ou festividade para os alunos. Toda a arrecadação será revertida em passeios ou festividade para os alunos. Toda a arrecadação será revertida em passeios ou festividade para os alunos. Toda a arrecadação será revertida em passeios ou festividade para os alunos. Toda a arrecadação será revertida em passeios ou festividade para os alunos. Toda a arrecadação será revertida em passeios ou festividade para os alunos. Toda a arrecadação será revertida em passeios ou festividade para os alunos. Obrigado.